E aconteceu neste fim de semana a terceira edição do Sleik Adventure. O evento contou com mais de 300 atletas num dos mais belos cartões postais da cidade. Veja! Um percurso cheio de obstáculos e uma paisagem de tirar o fôlego. Na modalidade mountain bike, os atletas deram um show de habilidade. Cíntia foi a única mulher na categoria XCO e gostou de encarar o desafio. É um percurso muito bom que testa a resistência do ciclista, um pouquinho de habilidade também. É um visual muito bonito que tem aqui e uma prova muito boa. O terceiro Sleik Adventure contou com a participação de mais de 300 atletas. Todos os recursos naturais foram usados na competição para a disputa de quatro modalidades esportivas. Cresceu em relação ao passado, mais participantes. Esse ano a gente fez competição em todas as provas. No sábado a gente fez a corrida e depois a natação. Então a natação foi uma prova emocionante. O cara ganhou na última abraçada. Então a gente fica até emocionado com a competição. E no domingo rolou esse sol maravilhoso aqui. O pessoal da bike fazendo a prova com 15 quilômetros. E depois a prova agora para finalizar o stand-up. Então realmente acima da expectativa. O evento atraiu ainda um público de 3 mil torcedores e famílias de atletas para a Lagoa de Cima. No domingo, além do mountain bike, também teve stand-up paddle. Uma disputa acirradíssima no masculino. E quem levou a melhor foi o Fred. A gente veio aí para prestigiar o evento de mountain bike, né? Que é um circuito da modalidade em que eu sou vice-campeão estadual e vim aqui prestigiar. E os amigos aqui fizeram um convite para o stand-up e como eu já remo também há muitos anos e adoro o stand-up, a gente veio prestigiar também e acabei aí levando a melhor. Já no feminino, quem ganhou foi a Natália. E por coincidência, a mesma campeã da categoria no ano passado. Muito bom estar com os amigos, dividir momentos maravilhosos do esporte e divulgar esse lugar lindo que é a Lagoa de Cima, que é muito pouco conhecido pelo campista. Os melhores de cada categoria levaram para casa troféus e brindes. A disputa foi realizada em uma das paisagens mais bonitas da cidade. Um incentivo para a prática de esportes. E o sucesso do evento foi tão grande que a organização já planeja o quarto Slake Adventure. Hoje de manhã aqui eu já procurei uma trilha nova para poder, ano que vem, a corrida mais uma vez mudar de lugar. Cada ano a gente muda a trilha e ano que vem tem muito bem a expectativa aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho